Fala galerinha Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês um vídeo aqui, mano, de Drive Empire E eu tô aqui toda rapaziada dos prós, vamos salvar o femininete, todo mundo Mano, já deixa seu joinha, você que tá curtindo aí, beleza? Que hoje a gente vai fazer um encontrão de carro aqui, Manerex E, mano, vai rolar algumas historinhas maneiras aqui no Drive Empire E eu conto com vocês, beleza? Se você também quer participar dos vídeos aqui no Discord, vou tá deixando o link na descrição Que é muito importante, show de bola? Vamos lá, mano, o negócio é o seguinte Vou ensinar uma manha que vocês ensinaram pra mim no último vídeo, né? E eu espero que vocês gostem, porque assim, foi vocês que ensinaram a manha Então vamos lá, vem aqui na engrenagenzinha e coloca código Aí você coloca primeiro Empire, certo? Que você vai ganhar 100 mil, beleza? E depois você coloca Members, aqui ó, em inglês mesmo, Members Você vai ganhar mais 60 mil, juntando tudo, dá 160 mil Já dá pra comprar um Breganite, certo? Então você coloca Empire, na engrenagenzinha e coloca Members pra você ganhar Eu já usei os códigos, então eu tô com 187 mil e uns quebrados Sou rica! Rokaga é pobre! Sou pobre! Vamos lá! Mano, o que eu tenho hoje aqui pra dar um rolê? Vamos mostrar aqui pra vocês Tô aqui com o meu Corvette, que eu já vou passar no Cerol também Tira todo mundo dos carros aí dos prós aí Cheguei, cheguei! O estacionamento aqui, para aqui, para aqui, para aqui Para aqui, ó, do ladinho Calma, Rokaga, compra agora não que você vai comprar junto comigo Para aqui, ó Para aqui, para aqui do ladinho aqui, ó Isso, vamos ver qual que são os carros mais bacanas Os melhores sim que tá tendo do rolê Ó, chegou um Geteco Biel tá de Geteco, meu irmão E tá trancado ainda, ó Aham, lasqueira Diz ele que tá trancado Eu não consigo sair de dentro do carro dele Não? Não Aperta o F, não? Ah, não, pera aí É o F, aperta o F e pula F e pula Ah, moleque Descobriu, pai Olha como é que tá de Geteco Ah, lasqueira Cadê? Tem mais ninguém, não? Só nós três que tá aqui? Olha o ronco disso, mano Você tá maluco, sonho Geteco, cabuloso Vamos bater um racha primeiro Vamos bater um racha antes de eu vender Chega aí, entra aí, Rokaga Entra aí Vamos bater um racha primeiro Antes de eu vender meu corvete Chega aí Vamos vender meu corvetão hoje Que eu vou comprar uma nafa Aqui, ó Vem cá Vamos ver se você ganha Mano, nós, tem reta aqui, hein Chega aí, chega aí, chega aí Aqui mesmo, aqui mesmo Olha o cara passando de salem Para aqui, ó Na linha branca, na linha branca Vem cá Deixa eu ver se esse GTR tá cabuloso mesmo Ó No verde, hein Pera aí No verde, no verde Descobriu, pai É, eu também entendi, não Não, vou contar um, dois, três, vai Um, dois, três Perdeu Perdeu já GTR irmão Eita Isso Ele tá com lag, ele tá com lag Não, o GTR já foi embora já, meu filho Nem vi Quantos quilômetros você tá aí, nego? 390, 411 Vai ter bonito Nossa, 411 você tá de GTR? Nossa, GTR tá andando demais, véi Vamos lá, vamos lá Vamos comprar Já resgatou o dinheiro? Já, Fred? Já, já Já, já Eu resgato Eu acabei de falar no vídeo, pô. Ah, é? Ó, tá doidão você, hein? Acabei de falar no vídeo. Mano, último rolezinho. Deixa eu fritar os pneus já que eu vou vender, né? Pera aí. Deixa eu fritar os pneus dos Corvete aqui. Ah, moleque. Ó, 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 ó. Já dei aquela fritada. É, e agora o carro bugou. Maneirão, hein, Microsoft? Ó, o cara tá de Bugatti Diva ali, mano. Toma, né? Já vendi 36 mil. Tô com 225. Ó, se liga na Bugatti Diva, mano. Ó, deixa eu dar uma voltinha, hein? Trancou. Sou ladrão não, meu irmão? Tá atirando. Eu ia dar uma voltinha com o cara, mano. O cara trancou. Eita. O cara de um Salem me pegou aqui. Não quero, não. Pô, mó atiração, mano. Não, eu vou virar bandido que eu vou roubar aquele cara. Sacanagem. Sacanagem, mano. Eu parei do lado do cara. O cara trancou as portas, mano. Olha pra minha cara. Tem cara de bandido. Não responda. Eita, tá rolando tiro, meu irmão. Que isso? Os caras tá sentando o aço no outro aí, mano. Tá maluco, sonho. Ó, os caras tá vendendo aqui um challenge, ó. Vamos dar uma olhada. Eu, se eu fosse assim, compara não, viu, irmão? Tá ruim, tá com defeito. Olha lá, ó. Aqui, ó. A ripimboca. A ripimboca doente da parafuseta. Que tá ruim, meu irmão. É, ué. Eita, tá de noite. Tá de noite. Eu tô sem carro. Meu Deus do céu. O rocaque tá comprando um carro. Certeza. Tá rolando um Pipocolândia. Eita, se liga nesse Mustangão aqui, mano. Olha. Pega pouco? Pega. Mas é um Mustang. É um Mustang. Não deixa de ser Mustang, né? Vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu ver aqui o que que eu posso comprar. Eu queria comprar um carro mais barato. E depois, tá ligado? Deixar ele chique no último. O que que você acha? Aí sim. Aí é maneirão, né? Nossa, esse GTEC aqui. Ó. 329. Mano, eu vou de GTR, hein. Eu também vou de GTR. Não queria falar, não. Aí meu GTR é mais novo. Vou de branco. Azul, mano. Nem sei. Acho que eu vou botar esse azul bebê aqui, ó. Poxa. Não. Véi, todo GTR que eu compro, eu coloco azul bebê, mano. Eu vou, vou, vou botar. Esse aqui vai ser amarelo. Caso roda preta. Isso. Comprar. 84 mil. Ui. Papai. Por que que eu fiz isso? Por que eu quero dar uma voltinha com o meu GTR. Quero tunar ele. Quero deixar ele bonitinho, rebaixado. Né ou não é? Vai, rocaio. Vai. Tem que fazer o negócio certo. O que que você comprou? O que que você comprou? Deixa eu ver. E olha a minha criança aqui, ó. Oi. Peraí, vamos ali tunar comigo. Vamos ali tunar comigo. Peraí, deixa eu pegar o meu. Ô, eu pus um bora kit aqui no meu GTR, velho. Pus um bora? Aê. Eita. Tô com o amarelão no rolê, meu irmão. Me respeita. Chega aí, chega aí, chega aí. Vamos aqui, ó. É aqui atrás, aqui atrás. Não bate meu carro não, se não vai apagar, hein. É. Chega aí, chega aí, chega aí. Você tá passando por um lado esquisito aí. Mano, esse GTR tá andando, hein. Deixa eu ver o que que tem aqui. Dá pra nós colocar. Eita. Primeiro eu vou mexer no desempenho, que eu sou poucas. Jogar tudo pro chão lá fora. Cambagem, não. Não vou mexer com o cambagem. Deslocamento da roda, também não. Já dei aquela rebaixada considerável. Deixa eu ver se tá pegando alguma coisa. Ah, não. Tá pegando. Deslocamento da roda. Aí. Só colocar mais pra dentro. Gente que ele tá pegando. Aí. 1.100. Já gastei aqui com suspensão. Bah, upgrades. Motor 45 mil. É esse mesmo. Toma-lhe que é de graça. Cadê? Aspiração. Super carregado. Mais 40 mil. Toma-lhe que é de graça. Que mais? A WD já tá. A WD impulso. 20 mil de impulso. Toma-lhe. Receba. Pneu. Os pneus aqui é bom. Gripper. Vou botar esse aqui, ó. Esse aí quer ser o Corvette, ô, Rocard? Ah, não. Ah, onde ele é a B. Corvette aí é de outro. Beleza, mano. Já mexi. Agora eu vou na aparência. Cadê? Kit. Nossa, 56 mil. Bora, velho. Deixa eu ver. Deixa eu visualizar. Caramba. Fica indecente. Na, 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 na. Deixa eu ver fibra. Ah, não sei o que que fibra fez aqui, não. Não sei. Spoiler. Deixa eu lançar uma asa delta aqui. Vai ser essa mesmo. Comprei. Dez conto. Agora, eu acho que meu carro tá andando, hein. Queria falar, não. Mas acho que tá andando um tiquinho. Deixa eu mexer aqui na cor. Ô, laranjão. Eita. Isso é um laranja ou é um vermelho? Eu não sei, mano. Eu sou meio daltônico. Eu vou deixar do jeito que tava. Vou deixar do jeito que tava. Aí, ó. Esse amarelão aqui eu acho que ficou mais da hora. Vou trazer o amarelo mais bacal. Isso. Amarelão. Deixa eu ver o interior. O interior eu vou botar branco, né, pai? É, ué. Aquele interior é diferente. Maneiro. Ah, mano. Tem um mod de polícia aqui, ó. É que é passo de polícia. Ah, então pra ser polícia, mano. É só você virar polícia. Ô, tô aí, hein. E agora? Qual GTR que ganha? Deixa eu parar aqui do lado do Hokage. E aí, Hokage? Fala comigo. Ó o ronco da nave. Tá escutando? Vem cá, vem cá. Vamos no rectão. Vamos no rectão lá. Vem de que eu que pego. Chega aí. Eita, mano. Ou tá o ronco bonito na hora que tá off. Mas na hora que acelera, parece que esse carro da Hot Wheels de fricção. Chega aí, chega aí. Ô, se esse carro meu não estiver pegando nem 400, eu desisto, hein. Vem cá, vem cá. Vamos no rectão lá mesmo. Vem cá. Os meninos falaram também, mano, que corrida tá dando uma grana. Então a gente vai fazer uma corrida depois. Aqui, ó. Vira aqui, vira aqui. Meu carro não sobe. Aê, ué. Meu carro tá rebaixado. Eu bati o meu também. Quantos quilômetros você tá aí? Eu tô a 200 e tá subindo. Eu tô a 300. O meu pegou 460. Ó, o meu tá 400 e pouco. 370 o meu tô pegando. Não, o meu também limita o 370, mas com o meu tipo, eu vou a 250. Ó, o meu vai 430 comigo só. Rapaz, eu tô de GTC amarelo. Me respeita. O bonde do GTC. Por que que você não comprou um GTC? Você comprou um GTC também, velho. Faltou grana. Ah, faltou grana. Faltou grana. Chega aí, chega aí. Para aqui, para aqui com nós. Dira aí, dira aí. Parreta maior na rodovia, mas pode chegar mesmo. Tá bom. Ô, velho. O honquinho dele é maneiro. Chega aí, chega aí, chega aí, chega aí. Bora. Preparado? Vou lá, hein. 1, 2, 3. Vai passar eu não, velho. Vai passar eu não. Nós estamos pau a pau, velho. Aí, está ele passando. Estou contigo, estou contigo. Aí, está distanciando. Está não, está não. Está distanciando, não. É, mano. O dele está ganhando por um tiquinho. É, mano. Não tem jeito, não. A BM do Rocaco ficou, foi falando, né? É, estou falando. Caramba, mano. Ele turnou o carro dele muito violentamente. Eu não pego, não, tá? Eita, corremos. Morremos. Mas está valendo. Mano, bora lá na corrida? Como é que é aqui, corrida? Corrida aqui, ó. Teleportar para aquela lá, ó. Campo, cruzado, raio. Vamos ver quanto de dinheiro a gente ganha. Olha aí, olha aí. Já estou aqui na corrida já. Está teleportando. Ah, está em progresso. Bora outra, então. Bora outra. Vamos para aqui. Bora outra. Bora lá. Corrida rodoviária. Vai lá, vamos lá. Vamos ver se ela está rodando. Aqui, ó. Essa aqui. Vem, vem. Vem na adiante, senão eu começo. Eu estou com dois. É, cheguei. Aí. Bora. Começando, hein. Sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Mano, os meninos falaram que para a corrida aqui é o que está dando dinheiro. Está ligado? Então, vambora. Eita. Corrida rodoviária. Sprint. Eita. Está vendo aquela BM ali? Pois é. Não vai ver ela mais não. Bora. Vamos ver como é que é a corridinha daqui. Os meninos falaram que dava muito dinheiro as corridinhas aqui. 18%. Caramba, nós nem andou direito. Já está 30% da corrida. Gostei do checkpoint, pode ir, não? Vamos olhar. Vamos olhar. Mas foi legal. Porque além do dinheiro da corrida, você ganha dinheiro por andar também dentro da corrida. Ah, é? Ah, é. É top. Olha, mano. Se liga a câmera de primeira pessoa. Ah, eu estou dirigindo. Dirigindo o meu carro. Dirigindo o meu carro. Mano, essa corrida aqui é só reta. Se você tiver um carro de reta, tu ganha. Nossa, eu ganhei só 4 mil. É porque tem outra lá que dá. Aquela lá que a gente estava aqui tem progresso e ganhei 23 mil. Você ganhou 23 mil? Uhum. Ah, mas eu achei que dava para ganhar mais. O Hokage ainda já chegou? Cheguei nada. Estou aqui atrás. Está chegando. Estou chegando. 9 mil. Só isso aqui que a gente andou já é bem mais do que a gente andar. Só para andar. Também acho. Mano, fica aí a dica. O que vocês acham? Deixem aí nos comentários o que vocês acharam do nosso GTR. O que vocês acharam do carro manco do Hokage. Está ligado? Olha lá. Logo, logo não vai ser manco. Logo, logo não vai ser manco. Amanhã vocês vão ver a gravação. Vocês vão ver com o que ele vai estar. E o Biel está aí com o GTR dando benga no meu. Mas ele vai ficar assim não. Vamos lá. Deixa o joinha. Valeu. Fui.